Não viaja sobre a sorte Marinheiro é guiado pelo luar Marinheiro viaja do sul ao norte Marinheiro sabe os segredos do mar Margaro não faz marinheiro forte Margaro não leva a jangada pro mar A vela precisa de vento forte Marinheiro já anda vai o vento levar Margaro não faz marinheiro forte Margaro não leva a jangada pro mar A vela precisa de vento forte Marinheiro já anda vai o vento levar O mar é perigoso e traiçoeiro O mar é pra quem sabe navegar O mar tem riquezas e verdades O mar é pra quem sabe navegar Margaro não faz marinheiro forte Margaro não leva a jangada pro mar Margaro não leva a jangada pro mar Margaro não faz marinheiro forte Margaro, não leva a chancada pro mar A vela precisa de vento forte Marilheiro, chancada vai onde o vento leva